Seu saudades, Nazarga Cruzeirense está de volta à Toca da Raposa. Está voltando, Serginho? Quem sabe, né? Ou só uma visitinha, confira. Por que dessa visita ou desse tratamento? É, eu há três meses que eu não jogo, né? E já estava em tratamento lá. E eles me liberaram para as férias, mas fazendo uma manutenção, né? E também vendo a estrutura que o Cruzeiro tem hoje, que é uma das melhores do mundo, né? Nada melhor do que aproveitar para rever os amigos, né? E eu voltar de volta? Ah, sempre tem aquela saudade, né? Eu tenho muita saudade daqui, porque é aqui que eu consegui as coisas, né? Eu me considero também cruzeirense, né? De corpo e alma, porque não conheço outro clube aqui no Brasil. Então, sempre tem aquela saudade. Como vai ser o clássico? Cruzeiro, o Cruzeiro vai ganhar. A gente vai jogar também de fora de campo, né? Torcendo bastante para que vença. O Cruzeiro tem que vencer sempre. Você tem grande experiência, já marcou gol em clássico. É verdade. Sempre a bola sobrava para mim e eu tinha felicidade de marcar, né? Espero que os meninos também tenham essa mesma coisa e consigam marcar bastante gol. O que o Cruzeiro precisa para se recarar no Campeonato Brasileiro? Acho que vencer essa partida, né? Cruzeiro e Atlético sempre é o ponto ali que muda tudo, né? Na situação, então acho que vencer nessa partida ganha confiança e vai melhorar. Qual torcida vai ser maior? Tem que ser a do Cruzeiro. Tem que ser a do Cruzeiro. Independente do momento, independente do que passou, o torcedor do Cruzeiro sempre que precisou dele teve presente. Então, acho que tem que ser a do Cruzeiro. E esse Kari lá na toca da Raposa 2 está fazendo sucesso mesmo. Veja aí, outro jogador, só que do outro lado também foi fazer tratamento e falou de tudo. No Atlético, hoje te vê no Cruzeiro aqui, por quê? Porque tive um problema nessa temporada passada. E eu, juntamente com o meu fisioterapeuta, o Frank, o Rômulo Frank, então a gente aproveitou pra poder fazer um exame que o Kari, o Centro Avançado de Reabilitação Esportiva, proporcionou hoje aqui no Brasil. E através do conhecimento dele, ele me trouxe aqui até a toca pra poder fazer esse exame. Mas é um exame, é uma coisa que eu tive um problema na minha temporada passada, mas nada de mais. Domingo, Cruzeiro e Atlético. Vai torcer pra quem? Precisa perguntar? Não, é claro que Atlético, porque é um clube que me revelou, um clube onde me projetou para o futebol nacional e mundial, então a torcida do domingo vai ser o Atlético. E a torcida maior, qual vai ser? Olha, a torcida do Atlético é sempre uma torcida que, em jogos, assim, em clássico, sempre teve a presença maior de público, né? Acho que os dois times agora estão vivendo um momento bom, os dois vêm de duas vitórias. Então, acho que vai ser um espetáculo bonito, que seja de muita paz, sem violência, um bom futebol. Isso aí, boa mensagem, Mancini. Sejam bem-vindos. Ele e o Luizão. E aí, bacana a gente ver o Luizão trazendo essa inspiração para os jogadores cruzeirense. Vimos imagens do Luizão, campeão da Copa do Brasil 2003, fazendo gols contra o Atlético. E o Mancini, gente, maravilha. Isso aí que é a paz. Todos nós sabemos que ele é cruzeirense e está lá no CARE, que é um dos maiores centros de treinamento. O Luizão diz isso. Ele está nervoso também. O Luizão, até fora do campo, o Luizão está nervoso também com esse jogo aí. Se ele fez gol no Atlético, ele tomou muito gol também. Nunca... Era uma avenida, Luizão. O Luizão, que passou menos tempo no Cruzeiro, ele tem mais títulos que você, que jogou a vida toda no Atlético. Você nunca foi campeão brasileiro e nunca ganhou a Copa do Brasil. O Luizão, ele fez. E a tripsychologia. Parabéns, Luizão. O Luizão, o Luizão.